Aqui nas redes sociais, o que vocês veem quando me olham? Talvez vocês tenham uma ideia montada em cima dos meus conteúdos. Mas quem realmente está por trás desses vídeos? Quem é o Nilson de verdade? Hoje eu vou mostrar pra vocês um conteúdo exclusivo. Nilson Dias, como ninguém nunca viu. Nasci em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro. Morava em casa de bairro mesmo, com quintal, tudo direitinho. Sempre fui uma criança muito curiosa, então vivia apanhando naquela época. Criança arteira tomava chinelada, né? Desmontava videocassete, desmontava os negócios tudo dentro de casa pra saber como é que funcionava e tal. Até que com mais ou menos uns 12 anos eu vi na padaria, alguém colocou um anúncio de que estava vendendo um computador. Eu tinha interesse, né? Falaram, ah, que legal esse negócio de computador e tal. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar os computadores da época. E era um computador daqueles que você tinha que ligar na televisão. Eu sempre trabalhei desde criança, por incrível que pareça. Com 4 anos eu botava banquinho na porta de casa pra vender caqui. Que tinha caqui lá do sítio. Aí com meu dinheirinho eu fui lá e comprei esse computador muito velho. E toda vez que eu queria jogar alguma coisa, eu tinha que digitar o código do jogo. E tipo, programar o jogo. Aí se eu desligasse o computador, zerava. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar o negócio de gravar no disquete. Depois eu consegui comprar um computador um pouquinho melhor. E aí eu comecei a botar anúncio no jornal O Globo, no caderno de informática, que era toda segunda-feira. Eu fiz um curso gravado em fita VHS de como usar o Deluxe Paint. Que era tipo um paint animado, entendeu? Era o que tinha na época pra você fazer vinheta, né? Aí eu vendi um pra um senhorzinho na Tijuca, no Rio de Janeiro. E vendi pra um cara em Brasília. Foram os meus dois únicos clientes que eu tive. Eu brinco que eu, desde criança, fui preparado pra fazer o que eu faço hoje, né? Que tinha que aprender copy, tinha que aprender edição de vídeo. Era tudo fita cassete, aquelas câmeras gigantescas, assim. E sempre gostei de trabalhar. Meu pai tem uma floricultura. E aí eu trabalhava com ele nos casamentos, ajudando a montar as ornamentações e tal. E o vizinho dele era fotógrafo e cinegrafista. Então eu fazia abertura pros vídeos de casamento. Eu gostava muito de audiovisual. Pra conseguir fazer as coisas que eu queria e tal, eu tinha que comprar equipamentos. Desde que fosse um computador obsoleto, mais barato, uma câmera, né? O meu pai, ele não me dava mesada. Se eu quisesse fazer alguma coisa, eu tinha que correr atrás. E isso foi muito bom, porque desde cedo eu desenvolvia essas habilidades. O que eu via nele era um cara batalhador, né? Não tinha problema em acordar cedo, ir pro sítio, colher flores e ficar até de madrugada num casamento. Esperar o casamento acabar pra poder desmanchar a ornamentação, né? Então essa parte, assim, de não ter medo do trabalho. Mas em contrabalanço, uma pessoa muito desorganizada financeiramente. Meu pai achava que, por exemplo, fazer propaganda era jogar dinheiro fora. Então a floricultura, sempre quem tentou motivar o negócio do meu pai dar certo era eu. Eu cresci também nas deficiências que eu percebi que ele tinha. De não conseguir gerenciar o patrimônio dele. A loja desidava prejuízo, ele nem sabia. Aí quando via tinha que vender um apartamento pra cobrir prejuízo da loja. Não fazia propaganda. Eu tive que me virar e ir pra Sebrae. Fazer curso de marketing, um monte de coisa. Porque eu queria meio que salvar o negócio da família, né? Porque o que botava comida na mesa era a floricultura. Ao mesmo tempo eu falava, cara, eu tenho que fazer meu corre também, né? Então eu trabalhava de dia, consegui um estágio na Rede Globo. Nessa época eu já tava programando sites. Aí eu já pulei um pedação, né? Porque com 15 anos eu fui o primeiro webdesigner da minha cidade. E ganhava muito dinheiro. Tipo, o primeiro site que eu fiz pra um hotel eu ia com câmera normal. Batia foto, aí revelava. Aí tinha que escanear as fotos. Não tinha câmera digital. Eu lembro que um site desse, na época eu cobrei tipo 2 mil reais. Era metade das vendas do meu pai em um mês de loja. Eu acabei fazendo a faculdade na minha cidade, porque eu não tinha dinheiro pra estudar. Todo mundo sai de Friburgo, sai pra estudar em Niterói ou no Rio. Não tinha condições, né? Eu também não queria fazer federal, porque senão não dava pra trabalhar, né? Federal, praticamente você tem que estudar o dia inteiro, né? Então o que dava pra eu fazer? Tecnologia da informação, né? Lá na minha cidade. Eu sempre fui aluno mediano, sabe? Mas essa coisa de persistir, pra você ter ideia, na minha turma entraram 50 pessoas, terminaram 17. E dos 17, só dois foram, de fato, trabalhar na área. Que foi eu e um amigo meu. Nós dois fomos contratados pela IBM. Eu era o gerente de projeto mais novo na equipe da América Express na IBM. Aí eu vim pra São Paulo pra juntar dinheiro, como todo mundo, né? Então o meu apartamento tinha uma mesa e um colchonete. Tipo, não me mobilhei. Tipo, eu não vim pra São Paulo pra brincar de casinha. Eu vim pra trabalhar, fazer carreira e juntar grana, né? E aí sobrava muito dinheiro, entendeu? Porque eu vivia com menos da metade do meu salário. E aí, tá, e o que eu vou fazer com esse dinheiro? Naquela época não tinha canal de YouTube. Era fórum na época. Aí você ficava entrando nos fóruns de mercado financeiro pra você aprender, entendeu? Era uma coisa meio assim de fórum. Não tinha... Eu não me lembro nunca de ter consultado vídeo nessa época. Isso a gente tá falando de 2003, mais ou menos. E aí eu fui em cima do que todo mundo. Primeiro, eu comecei da pior maneira possível, que era com o tipo day trade. Muito novo, né? Não sabia, não tinha fonte. Aí depois comecei a fazer day trade de ações, né? Mas só perdendo dinheiro, seguindo os livros do Baster, né? O Baster é um, talvez, um dos educadores financeiros mais antigos aqui do Brasil, persiste até hoje. Mas aqueles caras que, né? Dogmático, ainda tem aquela mente, que é a mente que eu tinha aprendendo com ele lá atrás, né? E juntando dinheiro. Só que o problema do cara que é muito empreendedor é que ele sempre vai usar o dinheiro pra negócio, né? Então, tipo assim, eu investi na bolsa, eu investi em renda fixa e tal. Aí eu tinha uma ideia de fazer um negócio, alguma coisa ali lá, rapava tudo e investi no meu negócio. De tanto fazer negócios que faliram, uma hora eu fiz um negócio que deu certo, né? Como eu me senti quando conheci ETF? Um idiota. Porque eu conheci ETF em duas fases. A primeira vez que eu ouvi falar de ETF foi com o bendito do Baster. E o Baster fazia uma brincadeira que ele falava assim, ETF é eu tô fora. E eu ia na dele, porque eu tava começando, né? E fui ali seguindo o pastor. E aí eu fiquei por anos deixando ETF fora do meu campo de visão, até o Ícaro de Carvalho, lá atrás, falar do John Bogle. Tipo assim, se você fosse escolher um livro só pra ler sobre o investimento, qual seria? O Ícaro falou. O livro do John Bogle. Aí eu comprei o livro, li, aí eu pirei, eu fiquei maluco com o livro. Falei assim, filha da p*** de Baster, cara. Por que o cara fala mal de ETF? Descobri que o teu mentor tava o tempo todo te escondendo uma coisa por burrice mesmo, por ignorância ou por maldade, sabe? Mas hoje eu entendo que existe um interesse consciente dos deseducadores financeiros de fazer uma cortina de fumaça em cima dos ETFs. Só que a coisa tá mudando. Mas a galera já conhece a família investidora. Já vi em fóruns de caras grandes, os alunos comentando e tudo mais. Uns falando que tem razão, outros falando que o Nilson é um maluco e tudo mais. E não só eu falando, tem várias outras pessoas também falando de ETFs, falando de John Bogle e tudo mais. Então já não dá mais pra ignorar o assunto e falar que é uma coisa estúpida, igual o Barsi. Só falar, ah, ETF eu tô fora. Ninguém compra mais essa baboseira de ETF eu tô fora. Eu acho uma covardia qualquer educador financeiro oferecer qualquer outro ativo que não seja ETF pra uma família que tá começando a investir. Então, sim, com certeza o ETF é o melhor ativo e talvez o único ativo que uma pessoa precisa ter durante 10, 15, 20 anos na carteira dela, pra ela ter o dobro ou o triplo da rentabilidade que ela teria com qualquer ativo que tenha no Brasil. E foi o clique que me deu pra eu me tornar um especialista em ETFs. E quando caiu aquela ficha eu falei, acabou, cara, é só ETF, não tem mais o que fazer. Como sou um bom professor, as pessoas sempre elogiam a didática e tudo mais. Nesse momento eu tava com a nossa escola de sustentabilidade, né, bombando o Instituto Pindorama. E lancei pros alunos, falei, galera, o primeiro curso foi o investidor consciente. E aí depois veio a segunda atualização do curso, quando o John Bogle surgiu, que foi justamente trazendo esse mundo dos ETFs, né, então aí surge a família investidora como um projeto, concurso, com canal, com muito conteúdo gratuito, desde o início a gente trazendo esse conteúdo do John Bogle, né, que é meio que remar contra a maré, né, porque seria, o meu canal hoje estaria talvez com o triplo ou o quádruplo do tamanho se eu tivesse falando o que as pessoas querem ouvir. Então por isso a gente começou o projeto do Família Investidora como uma missão mesmo, porque aqui no Brasil muito pouco se fala sobre essa classe de ativo, nós temos ainda pouquíssimas pessoas no Brasil que investem, e enquanto que nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, mais de 50% da população investe, inclusive menores de idade, que é outra bandeira que a gente levanta aqui também. A Família Investidora, ela surge para mostrar que é possível você se aposentar mais cedo, ter qualidade de vida e com uma rentabilidade muito maior do que você teria, seguindo o que os deseducadores financeiros colocam como regra no mercado aqui no Brasil. O que me motiva a ensinar sobre investimentos, primeiro é desmascarar todo um sistema financeiro que ele é feito para enriquecer o banco, a corretora, o assessor e feito para te empobrecer, te tornar totalmente escravo e dependente de relatórios, de diquinha, de profissionais que na verdade só estão ganhando comissões em cima de você. O ETF eu trago para libertar as famílias de todo esse sistema escravizador. Aprende o seguinte, você nunca mais vai depender de gerente de banco e assessor de corretora. Você vai ser dono do seu dinheiro, você vai saber no que o seu dinheiro está investido e você vai ter a segurança de que você vai ter uma rentabilidade três vezes maior do que você teria com a média brasileira. Em moeda forte, você vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais tempo para passar com a sua família, mais tempo no seu dia a dia para você estudar, para você mudar de profissão, para você ser promovido, para você abrir um negócio. A vida antes e depois dos ETFs é fascinante. Hoje somos mais de 1.200 famílias investidoras, pessoas que não estão mais dependendo do real ou de empresas brasileiras. Segurança e estabilidade que você só consegue através de investimentos passivos como os ETFs. Pessoas que hoje sabem que basta abrir o seu aplicativo da corretora, comprar dois ou três ETFs, fechar e seguir a vida. Sem se preocupar com notícias, com o presidente, com a economia, com o Banco Central, com nada disso. Algumas dessas famílias investidoras já estão na fase de usufruto, já estão se beneficiando agora em 2024 e estão conseguindo mais qualidade de vida, mais rentabilidade, mais segurança, mais estabilidade, mais tempo para fazer aquelas coisas que realmente importam na vida. Música 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 Música